Olá, vou fazer agora um vídeo pra vocês de um review da classe executiva da Azul. Acho que eu nunca fiz esse tipo de vídeo, mas vamos lá, né? Vamos dar uma explorada já que o pessoal tá aqui embarcando, eu tô aqui sem fazer nada. Falei, por que não fazer um conteúdo pros meus queridos inscritos? E aliás, quem não tá inscrito no canal, é só se inscrever, tocar o sininho pra saber quando tiver vídeo novo. E no meu Instagram, arroba camila.meita. Sigam lá, comentem, me falem, tão achando, etc e tal. Vamos lá! Ali tá Maurício com a Olivia, aqui vai a dona Olivia sentada. E eu vim aqui. Aí aqui tem essa luzinha, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu nem uso, porque a gente deu capoto. O vídeo inteiro. Aqui tem fones. Vou mostrar tudo que tem aqui dentro pra vocês. Aqui tá minha bolsa. Aqui logo logo eu vou guardar ela lá embaixo. São daquelas que não negam uma champanhezinha ou vinhozinha antes de decolar. Ó, eles estamos aqui, solo. Essa daqui, provavelmente, é a mesinha de comer. E ali, 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 ali. E ali, 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 ali. Aí, a gente, eu vou dizer uma coisa. É, é uma... A gente... Assim, eu que sou um pouco ansiosa em viajar, é uma tranquilidade de dias antes da gente embarcar. Espero que esteja funcionando a minha TV. Né? Porque a gente pagar uma executiva, a TV não funcionar não é legal. Demorou pra ligar a TV de vocês, não? Demorou pra ligar a TV de vocês? Ah, não tá ligando? Que bom, não tá ligando. Então, vamos voltar o nosso... Aqui. A gente vai voltar a nossa mesinha, tá? Aí, aqui, né? Nossa cobertura. Aí, o que eu faço, ó? Eu, geralmente, deixo meu tênis aqui, pra sempre sair no banheiro aqui do lado. Eu só ponho porque... Ó. A gente vai deitar tudo agora. Vamos lá, vamos lá. Pera. Ó. Taranarã. Taranarã. Ó. Que maravilha. Uh, ó, gente, deitei tudo. Tá aqui pronta. Só pegar o meu travesseirinho aqui, ó. E a gente deita tudo aqui, ó. Pra deitar tudo. Só que eu vou falar uma coisa engraçada. Quando a gente veio, a Olivia veio nesse assento. E aqui em cima tinha uma luz, que era tipo essa luz, mas ela não apagava. Ele ficava na cara da Olivia. Aí, no dia do nosso voo, que foi 20 dias atrás, a comissária, muito criativa, colocou esse saco de lixo aqui. É fantástico, né? E a gente percebeu que é o mesmo avião que a gente pegou da ida, por conta de ter o mesmo saco aqui. Só que venhou nesse assento, mas ok, não vai ficar acesa a luz, pelo menos aqui na minha cara. Pra cair, vou mostrar pra vocês agora o que tem aqui. Nessa bolsinha, que essas bolsinhas geralmente são muito legais. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Esse avião, eu vou muito de Azul, tá? Eu gosto da facilidade de sair de Viracopo. Por exemplo, o voo deles pra Paris, ele pousa em... Em Roissy. Não. Ele pousa em Orly. Em Roissy é Charles de Gaulle. Ele pousa em Orly. Charles de Gaulle era o porto maior que tem lá, mas ele é muito mais longe da cidade. Então, você gasta mais táxi, mais transfer e tal. E de Orly é um pouco mais dentro da cidade. É um... É do porto menor, um pouco menos de estrutura, tá? Mas assim, eu gosto, porque eu achei ele menorzinho, menos tumultuado. Então, eu gosto bastante. Ó, não vem com o Pente... Ah, então, e esse... Esse avião, na verdade, eu achei ele mais velho. Pior executivo do que executivo que eu já voei pra Europa, tá? Tô sendo bem honesta com vocês. O voo da Azul pra Portugal, pra Paris, eles, acho que deixam os aviões melhores, que são voos mais longos também. Então, tem a escovinha, meia, tapa-olho, que até quando a Olivia veio, a moça vira e fala assim, ela pode pôr o tapa-olho. Mas, gente, hello, né? A gente não paga executiva pra... é... ficar... não tem que usar tapa-olho. Aí a gente falou, não. Daí ela deu o jeito e colocou o negócio lá. Mas sabe que... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês devem estar olhando e falando, ai, Camila, é muito fácil ver a da executiva. Gente, executiva, a gente tem que fuçar. Eu não vou no primeiro dia aqui, né? O que eu faço? Eu fuço muito final de semana. Eu fuço muito à noite. Porque dias comerciais, é a hora que as operadoras, as agentes, as pessoas, enfim, elas estão procurando muito. Então, os preços sobem. Procurem sempre passagem, em dia de feriado, em final de semana. Os preços dão uma melhorada. E eles vão oscilando, assim. Tipo, eu já vi dia que uma executiva, a perna estava 8 e no outro dia estava 12. Entendeu? Variando de final de semana pra dia de semana. Tem que fuçar, tá? E, por exemplo, o voo de vinda que a gente pegou a executiva, é que esses voos pra cá estão surreais, os voos aqui pros Estados Unidos, assim. Estão absurdos. Estão absurdos. Eu fiquei olhando vários dias. A econômica estava saindo 10 mil. Olha que absurdo. A econômica, uma perna, 10 mil reais, gente. É uma facada. E a executiva estava saindo 12. Então, assim, é mais caro? É. Mas o conforto que você tem, é isso que eu falo. Pra mim, assim, a executiva não é só o dia que eu viajo. É o pré. Desde o dia que eu reservo, já fico mais relaxada, já fico mais tranquila pra saber que eu vou conseguir descansar no voo, a ida pro aeroporto, o pré. Então, assim, pra mim não é só o momento da viagem. Isso me deixa psicologicamente tranquila desde a hora que eu já comprei a passagem. Então, procurem. Porque muitas vezes as tarifas não são absurdamente. Então, ou, por exemplo, que eu faço muito, eu pego uma ida se não tem muita diferença de executiva e outra coisa eu pego de econômica quando tem mais diferença, entendeu? Se não tem muita diferença eu não pego executiva, daí eu vou aí eu vou na econômica. Dicas. Aí tem o lencinho de sua nariz. Aí aqui tem que eu pego muito daqui, eu adoro. Ó, uma canetinha. Um chapstick. Essa escova da Azul eu tenho várias dela, eu uso muito porque ela vem com essa capinha então eu sempre coloco nas necessárias quando eu vou viajar elas são ótimas. Ótimas. Aí uma pastinha também e um hand cream. Entenderam? Então é isso, gente. E aí, gostaram desse meio do rio? Fora essa luz aqui quebrada aqui, acho que a Azul deveria ter dado um jeito disso antes, mas ok, né? Demos uma improvisada. Aí é isso, é um fone gostoso. Os filmes são bons, nada absurdo. No último vídeo, no último vlog que eu vim, mas dá pra assistir que eu sempre vejo também dar uma dormida junto. Enfim, é isso, gente. Eu acho ela confortável, mas que nem eu falei, as que vão, os aviões que vão pra Europa, eles são mais confortáveis. Mas, último detalhe, eu pra viajar, eu sempre gosto do preto. Então, isso aqui é uma blusa minha da Etienne, super barata, que eu tenho há 500 anos, máquina de lavar, máquina de lavar. Eu até vim com ela, eu pus a máquina aqui, blusinha de gola alta, Etienne também. Essa é a minha calça, ó. Tá vendo? Quase que tem uns bolsões aqui, ó. A marca dela é Leg Style. Leg Style, que é uma marca brasileira que vende roupa de ginástica. Até aí, ela tem essas calças super confortáveis também. Mandei na máquina, na secadora, sem querer, achei que fosse encolher, não encolheu. E um tênisão, ó. Esse é um tênis que eu comprei faz tempo, do Dolce & Gabbana, no Brasil mesmo. E eu uso muito porque ele é confortável. E se eu vou passear, eu uso, então pra viajar, pra passear, então eu tô sempre com o tênis mais arrumadinho no pé. Gosto bastante. E esse meu bolsão aqui, ó. Tem um bolsão que cabe tudo. Uma bolsa bem leve, bem fácil, que eu uso muito pra viajar. Aí tem aqui dentro, ó, meus passaportes, ó. O meu do passaporte da família inteira. Meu acus de grava, eu sempre gosto de comprar esses casezinhos avulsos, que eu sempre perco as caixinhas do óculos. A caixinha de óculos é muito grande. Aí eu compro esses casezinhos e vou usando pra pôr os óculos. O que mais, gente? Aqui eu ponho meus remédinhos, minhas emergências. Minha carteira, minha carteirinha, porque eu gosto muito de carteira pequenininha, cabe tudo aqui dentro. O que mais? O que mais? O que mais? Comprei aqui essa minha balinha de tosse. Tá vendo? Eu tava com uma tossezinha aí esses dias. É isso, meu cabo do celular. Aí tem um celular de cabelo, uns batonzinhos lá, um gloss, que eu não uso, depois eu ficava na ponta já. Mas isso de mim é fundamental pra viajar. O óculos de lente, né, que eu já, é de grau, que eu já mostrei. e a chave de casa. Tá bom. Espero que tenham gostado desse meu review da minha graça executiva. Pessoal, com licença, da cabine, primeiro oficial de casa e em nome dos comandantes Sancho Rodrigo Eger, gostaríamos de registrar os voos e as abordas no nosso ônibus. Adoro ouvir, eu desligar. Tchau. Tchau.